Música Deus é rei e se vestiu de majestade Glória ao Senhor, glória ao Senhor Deus é rei e se vestiu de majestade Glória ao Senhor, glória ao Senhor Deus é rei e se vestiu de majestade Revestiu-se de poder e de esplendor Deus é rei e se vestiu de majestade Glória ao Senhor, glória ao Senhor Vós firmastes o universo inabalável Vós firmastes vosso trono desde origem Desde sempre, ó Senhor, vós existis Deus é rei e se vestiu de majestade Glória ao Senhor, glória ao Senhor Verdadeiros são os vossos testemunhos Refúgio a santidade em vossa casa Pelos séculos do século, Senhor Deus é rei e se vestiu de majestade Glória ao Senhor, glória ao Senhor Glória ao Senhor Obrigado.